Meus amigos, já sabemos que nós vamos agora invadir o aeroporto de Salvador, mas você vai ver, é o aeroporto de Curitiba. Invasão ombro-negra no aeroporto de Curitiba, meu irmão. Que time é esse? Que torcida é essa, meu amigo? Vamos assistir aí, vamos assistir. Deixa o like, se inscreva no EZ. Um abraço. Se me chamar, se me chamar eu vou, eu vou por barra não, você é por meu leão. Isso é em Curitiba, é dentro do estádio do Atlético do Paranás. Essa festa é na arena, porque o Brasil é nosso, tá sabendo? Ô sardinha, negócio de sardinha é um mundo, sardinha é uma merda. Sardinha é aquela desgraça que pensa que é tubarão. Ô, vitória, meu amor! Ô, ae, ae, ae! Ô, vitória, eu vou! Aê, ae, ae, aê, aê, ai! Ô, vitória, eu vou! Ô, vitória, eu vou! Se me chamar, se me chamar eu vou! Eu vou por barra não, eu vou! Se me chamar, se me chamar eu vou! Eu vou, eu vou, eu vou. , eu vou. E chamar a galo. Eu vou. Eu vou. Uuuu. Fato que o Paraná o que é. E que cura porra. Ahahahaha! Nego, Nego, Nego... Nego, Nego... Nego, Nego... Porra, vitória é minha porra Vitória é minha porra Ai porra, nego, nego É nego, é nego, é nego É dois a um, eu disse porra Esse time é demais Esse time é demais, não precisou de ir no banheiro Porra, vale, vitória Acabou o pacto Pra mim era pior, baixinho Pacto, Paraná e Fundo é a mesma coisa Assim tem que se morar Vitória 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 Uhul Meu Deus Venceu Dois a um, vitória Aqui, ó pra aqui Ó pra aí Paraná, todo mundo calado Paraná, todo mundo Paraná em silêncio Porque o Vitória é demais É o Vitória, meu amor, minha vida Minha vida, meu Vitória Vitória Paraná O Pacto é uma porra Aqui é vitória 1, 2, 1